O meu bem é como estamos Pra ver minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Encontrudei os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso para o céu Ouvir a voz de Deus pra dar Ah, 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 ah E agora eu vou falar Onde o senhor tá deixando o caminho pra você nessa noite? Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto em você O meu caminho é maior do que eu Então eu vou te amarecer É bom te aconselhar Não visto nada do papel Porque ele é fiel E vai te abençoar E quem come é só uma boa honra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo brilhar Faça os céus e faça a terra Mas uma palavra não vai passar Porque mais fiel virei Nunca ouve na madeira Agora eu vou te aconselhar Não é um amor Não é um amor É fiel pra me passar Não é um amor É um amor É de medir